E hoje estamos aqui no GTA V em cima do Monte Tila de para mais uma aventura muito louca Onde nós vamos tentar descer o Monte Tila de motinho sem cair A gente está aqui com o Michael e estamos vestindo uma roupa de motocross para esse evento muito incrível Você aí acha que o Michael consegue descer o Monte Tila de completo sem cair? Já comenta aí agora mesmo e eu preciso muito da sua ajuda Eu preciso que você se inscreva aqui no canal do Maurício Moura Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo para me ajudar a bater 2 milhões de inscritos Então bora lá, já deixa o like, se inscreve, clica no sininho e vamos nessa Ah, também comenta né, o Michael consegue sem cair ou ele vai cair no meio da descida Já começamos aqui enlouquecidamente Eita, uou, está mandando muito bem o Michael Caramba, olha o mega salto fazendo uma super manobra Que loucura, outra mega manobra Nossa, o Michael vestindo essa roupa do motocross aqui Fica muito bom motorista de motinho Eita, batemos na árvore Fica muito bom motorista de motinho, olha só Caramba E conseguimos fazer a manobra perfeitamente Até parece que essa roupa tem um super poder aqui para o Michael Porque isso aqui é realmente estranho O Michael mal conseguia se equilibrar em cima da moto E agora faz manobras e não cai da motinho Que loucura é essa galera Muito louco mesmo Diferente E o Michael conseguiu sem cair Ele chegou até embaixo do monte de tila Sem cair de motinho Eita, espera aí que o smartphone está tocando Galera, vocês não vão acreditar quem acabou de ligar Foi o Dameto Cosita Ele está muito assustado e está lá na casa do Michael E esperando pela gente, ele disse que precisava de ajuda Então nós vamos ir ajudar o Dameto Cosita Porque ele estava estranho Ele estava um pouco bravo E um pouco assustado também Eu não entendi muito bem Só que como ele precisa da nossa ajuda Vamos até lá Acelerado de motinho E já estamos chegando aqui na casa do Michael O Dameto Cosita, cheguei Estou buzinando aqui Cadê o Dameto Cosita? Dameto Cosita E ali está o Dameto Cosita Fala logo de uma vez o que você quer Porque você atrapalhou a minha trilha off-road Eu estou até vestido aqui com roupa de motocross Porque eu estava fazendo motocross lá no Monte Tila Ah, eu não te convidei Porque você tem medo de andar de moto comigo, né Dameto Cosita Por isso que eu não te convidei Senão você tinha ido junto Bom, mas fala logo de uma vez o que é tão importante assim O monstro do mar comeu todas as suas pizzas Como assim o monstro do mar comeu suas pizzas Dameto Cosita Todo mundo sabe que você gosta de pizza Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Se o monstro é do mar, ele está no mar E suas pizzas devem estar... O que? Você comprou um navio cheio de pizza E o monstro do mar afundou o seu navio de pizza Ah, o Dameto Cosita ficou sem pizza Que da hora Não, não é da hora não A gente vai dar um jeito nisso Como assim? Você quer ir caçar esse monstro do mar? Porque ele realmente afundou o navio com suas pizzas E você perdeu o seu dinheiro e suas pizzas Nossa, Dameto Cosita Lascou demais Tá, a gente vai caçar esse monstro do mar O que? Não, ele não aparece só de noite Eu não acredito Segundo o Dameto Cosita Esse monstro só ataca navios à noite Então, hoje à noite Nós vamos pegar um navio E ir passear pelo mar Para encontrar esse monstro Comedor de pizzas Beleza, Dameto Cosita? Agora eu vou ali tomar um banho Trocar de roupa Porque, né Eu acabei de voltar de uma trilha off-road Que foi, Dameto Cosita? Já estou saindo O que você estava batendo na porta? Ah, você quer ir pegar umas armas Porque, pelo que você descobriu É um monstro gigante do mar É tipo um tubarão, Dameto Cosita? O que? Ele é maior do que um tubarão? Caramba, galera A gente está muito lascado Porque o Dameto Cosita acabou de descobrir Que o monstro é maior do que um tubarão Então, realmente, a gente vai precisar Estar pegando algumas armas lá Com o Justice Claudio Vamos, Dameto Cosita Acel... Eita Desculpa Acelera logo de uma vez E vamos lá no Justice Claudio Pegar um armamento Para estar enfrentando Esse terrível monstro gigante E nós também vamos precisar Da sua ajuda aí Para fazer essa mega caçada A esse terrível monstro do mar Você vai nos ajudar Deixando o like no vídeo Se inscrevendo aqui no canal Do Maurício Moura Se você ainda não é inscrito Se inscreva Clica no sininho Para me ajudar A bater 2 milhões de inscritos E também ajudar nessa mega caçada Então ajuda a gente aí Por favor E vamos lá Chegamos, Dameto Cosita Vamos ali trocar uma ideia Com o Justice Claudio Ainda bem que hoje eu tenho dinheiro E aí, Justice Claudio Tudo bem contigo, cara? Então Hoje nós vamos caçar Um gigante monstro do mar Junto com o Dameto Cosita Então nós precisamos De diversas armas Mas hoje eu vou pagar Valeu aí, Justice Claudio Muito obrigado Vem, Dameto Cosita Vamos logo Nossa, a gente passou tanto tempo ali Conversando com o Justice Claudio Que já tá quase de noite Dameto Cosita A gente ficou Um monte de tempo Conversando com o Justice Claudio Porque ele tava até feliz Que hoje eu ia pagar Pelas armas Que a gente trocou uma ideia E ele deu algumas dicas De como a gente vai conseguir Caçar esse terrível monstro Agora Vamos lá pra casa jantar E depois vamos pra caçada Dameto Cosita É, Dameto Cosita Já são 21 horas e 22 minutos E nós temos que ir urgente Lá pra praia Porque o navio já está lá Aguardando por nós Vamos, Dameto Cosita Eu já tô aqui dentro do carro Vamos logo Cadê você, cara? Dameto Cosita Eu vou te abandonar aqui, hein? Eu peguei esse meu carro aqui Porque ele é um dos mais rápidos De todos E isso vai ajudar a gente A chegar lá na praia Rapidinho Então vamos acelerado Já tamo aqui A mais de 200 km por hora Sai da frente, titios Ai, ai, ai Perdi o controle Vixe, tá tudo sob controle, né? Dameto Cosita Você tá bem, né? Tá tranquilo Só amassou um pouco o carro Mas não tem problema Nós já estamos quase chegando na praia Bom, Dameto Cosita Vamos deixar o carro aí mesmo Que o navio já deve estar Esperando pela gente Aqui na beira da praia Vamos logo, Dameto Cosita Eu já subi no barco Já coloquei os equipamentos aqui E você não chegou Nem até o barco ainda Munta aí logo Olha só Não é exatamente o navio Que eu tava esperando É um barco Mas é um barco grande Então serve pra gente Tá procurando Esse monstro aí Dameto Cosita E nós vamos estar usando tranquilizantes Pra capturar esse monstro E levar ele lá pra terra A gente vai colocar ele num tanque de água gigantesco Pra tá investigando da onde ele surgiu E se o Dameto Cosita conseguir Ele vai tá conversando com esse monstro E perguntando por que ele virou o navio das pizzas Então a gente vai tá procurando ele por aqui O que, Dameto Cosita? Você acha que aqui já tá o distante o suficiente? Que é só a gente ficar aqui Esperando Que uma hora ou outra ele vai vir derrubar o nosso navio Sério mesmo, Dameto Cosita É só a gente ficar aqui Você não tá zoando, né? Foi essa localização que te passaram Beleza, então Eu já peguei a arma de tranquilizante aqui E estou só na espreita dando uma olhada Quando o monstro aparecer Você já sabe, Dameto Cosita Eu vou tá atingindo ele Com o tranquilizante, beleza? E você já pula na água Não, não é pra pular na água ainda Não, Dameto Cosita Era pra você pular na água depois Pra você pegar o monstro daí Tá ligado? Que? Você vai ficar de isca? Sério, Dameto Cosita Isso aí não é uma boa ideia, não Ele vem tirar só uma bocada, Dameto Cosita Já era pra você Galera, o Dameto Cosita pediu pra eu dar uma volta por aqui Enquanto ele fica ali de isca Qualquer coisa ele ia me ligar Agora já... Eita! Olha o que eu acabei de ver aqui Olha o tamanho daquele monstro ali Eita! Deve ser esse O monstro do mar gigante O tubarão gigante Monstruoso Cadê o Dameto Cosita? Tá aqui ele Vem, vem, vem pra dentro do barco, Dameto Cosita Esse aqui é um tubarão gigante e zumbi Que loucura é essa? Entra no barco logo, Dameto Cosita Para de brincadeira Ele tentou derrubar o nosso navio Entra no barco Boa, boa, boa Olha só aquele monstro, galera É um monstro terrível E gigantesco Que a gente acabou de encontrar aqui no GTA V Como que eu vou caçar esse mon... Peraí Ele mergulhou Daqui a pouco ele pode acabar atacando a gente Então nós temos que dar um jeito de encontrar ele Antes que ele encontre a gente, Dameto Cosita Vamos logo, hein Tá aqui na frente Beleza Estamos alcançando ele Você aí já precisa deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E clicar no sininho Pra nos ajudar A caçar Esse tubarão zumbi Gigante Que acabamos de encontrar Não, não Eu caí pra fora do navio Volta, volta, volta Volta Fica aí, Dameto Cosita Não desce, não desce Vou tá pegando A arma pra tá atirando O tranquilizante nele Ele tá vindo pra gente Eu acho que eu vou conseguir acertar Toma Eita Nada aconteceu Nada tá acontecendo com esse monstro Talvez eu tenha que jogar uma bazuca nele E lá vai Toma essa Nada aconteceu de novo Esse monstro é terrível Olha só Eu tô jogando bazuca nele E nada tá acontecendo Galera Eu tô me aproximando de barquinho aqui Vou tentar passar por cima dele Toma essa, seu monstro Será que a gente conseguiu? Atropelamos ele Será que funcionou? E realmente Funcionou A gente conseguiu caçar ele Nocautear ele Com o motor do barco Quando o motor passou por cima dele Deve ter cortado esse monstro gigante zumbi E ele acabou afundando E nós conseguimos caçar esse terrível tubarão gigante zumbi Se você curtiu, deixa o like E clica num desses vídeos Que tá aparecendo agora mesmo Aí na tela